Fala aí galera, tudo bom? Hoje eu vou dar uma dica aí, vocês podem economizar dependendo, lógico, de onde você mora tudo mais, dos seus hábitos até 2 mil reais por ano só fazendo essa dica aqui claro que pode ter caso que pode não servir pra você, você não vai economizar nada mas tem caso que você pode economizar até 4 mil reais eu duvido que alguém vai economizar mais que isso mas em média uns mil reais você economiza palavra minha, quer aprender como aí? então deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo, vamos lá vamos dar uma olhada aí Música Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha tática de lavar o carro com pouco tempo lógico, né? é uma maneira rápida porque também não faz sentido aí eu entendo que muita gente trabalha de segunda a sexta às vezes até de segunda a sábado você perder tempo tem pouco tempo livre que você tem lavando o carro eu sei, porque eu já vivi essa realidade então às vezes compensa mais você lavar o carro pagando alguém pra lavar mas se você usar uma uma forma de lavar ele que você lava ele em uma horinha pô você tá economizando uma grana aí eu falei agora há poucos 2 mil reais por mês qual que é a conta? aqui em São Paulo isso é sério, tá? em muitos lugares aí que você vai parar o carro é 40 reais a lavagem de um carro simples e nem é um carro igual esse aqui que é um pouco maior ele vai pagar 45, 50 reais mas eu me baseei nos 40 pra ser um número médio a maioria das pessoas tem carro hatch carro sedã é esse valor que ele vai pagar aí se você lavar o carro a 40 reais toda semana que é o padrão normalmente pelo menos eu quando eu usava lavar rápido eu lavava o carro toda semana e aí são 52 semanas no ano você faz a conta dá 2 mil reais tá certo? claro que pô onde eu moro a lavagem não é 40 é 20 ou é 15 aí você vai economizar menos vai economizar mil mais ou menos mas pô é uma graninha já dá pra tu fazer um rolezinho no final do ano tá ligado? já ou então você vai precisar trabalhar menos pra ganhar esses mil reais pô vamos supor dependendo de quanto você ganha por hora aí ó vamos supor se você ganhar muito dinheiro não vai ver a diferença se você ganhar sei lá 100 reais por hora são só 10 horas de trabalho por ano pô foda-se tá ligado? é um dia de trabalho mas às vezes a pessoa ganha aí 20 10 reais por hora pensa só são 100 se a pessoa ganhar 20 reais por hora 20 reais por hora aí vai dar um salário médio de 3.200 por mês falando dinheiro livre tá? esquece o imposto essas porra toda aí salário bruto não conta o que conta é salário líquido tá? então se você pegar a pessoa trabalha e ganha 20 reais trabalha uma média de 160 horas por mês isso aí vai dar 3.200 reais por mês certo? então pensando nessa pessoa que ganha 3.200 reais ela vai economizar aí mil reais por ano tá certo? mil reais equivale a quantas horas aí de uma pessoa que ganha 20 reais por hora hã? são 50 horas quase uma semana por ano que você de repente pode não trabalhar é um dinheiramento só você lavando seu carro você pode tirar aquela folga que você não tira pra poder porque o dinheiro não fecha as contas e coisas desse tipo entendeu? você pode emendar de repente aquele feriado que você vai pra empresa não faz nada mas você fica lá só pra ganhar aquele dinheiro a mais e essas coisas aí cara dica de economia então vamos lá vem aqui que eu vou mostrar pra vocês algumas táticas pra lavar o carro rápido primeira delas primeira dica é bichoso que você tem em casa tá ligado? por mais que as coisas possam ser baratas mas normalmente você vai ter na sua casa uma mangueira você vai ter um aspirador em alguns casos aqui como é o meu caso tenho muita sorte tem até uma lavadora de pressão tipo isso não é coisa que eu tô comprando pra fazer isso se você comprar tudo bem às vezes até valeria a pena comprar tipo mil reais por ano dá pra você comprar um monte de coisa pra você usar pra lavar o carro seria um investimento mas não é essa a ideia no máximo se você for comprar alguma coisa bicho compra usada porque o item usado você ganha duas vezes a primeira coisa que você ganha no item usado é que você já vai comprar ele desvalorizado que a gente fala muito aí pessoal que investe mexe em ações essas coisas aí andei dando uma estudada mas acabei não investindo nada mas o pessoal sempre fala assim que você tem que comprar as coisas na baixa e vender na alta ou seja por que eu tô aplicando esse raciocínio pra comprar coisa usada você compra uma coisa no momento que ela tá valendo pouco então vamos supor você vai comprar um aspirador de pó novo você vai pagar sei lá 500 reais você vai comprar um usado no mercado livre 50, 70, 80 reais entendeu então essa aí é uma primeira dica aí o por que que é tão barato assim imposto cara você comprando um negócio usado de uma pessoa física você é isento de imposto mesmo se a pessoa emitir uma nota ela não paga nada de imposto você não paga nada de imposto e imposto no Brasil pesa demais então tudo que você puder fazer dentro da lei que não paga imposto faça porque vale a pena tá certo aí a primeira coisa que você faz no carro você aspira ele você pega esse é o aspirador de pó e na verdade não na verdade você primeiro você pega um paninho eu vou mostrar aí você pega um paninho passa nele todo nos vidros com força e nos painéis as partes plásticas todas você passa esse paninho isso aí você vai gastar uns 5, 10 minutos fazendo isso e aí depois você vem com o aspirador e passa nele todo inclusive com os tapetes antes de tirar pra já tirar o pó aí você tira os tapetes e passa o aspirador embaixo do tapete no carpete pra tirar o restinho de pó que tiver aí a atividade vai gastar uns, sei lá somando as duas coisas entre passar pano e passar o aspirador você vai gastar aí no máximo meia hora estourando se você for muito chato mas a ideia é não seja chato a ideia é termina essa porra logo pra você fazer o que interessa que é pegar o carro e sair com ele tá ligado? limpo sem parecer um chiqueiro então essa aí é a primeira etapa e aí o segundo passo que você vai fazer depois que você limpar o carro por dentro você fecha os vidros fecha as portas e vai jogar aquela água nele se você tiver uma lavadora de pressão te agiliza mais ainda porque em alguns casos se o carro não estiver muito sujo você só vai jogar água nele você não precisa nem passar espuma ele já fica razoavelmente limpo assim de um jeito apresentável que você não vai ficar com o carro tão sujo e também não vai correr o risco de sujar a sua roupa quando você encostar nele quando você estiver descendo ou subindo no carro então beleza esse é o segundo passo pra aplicar água também não tem muito segredo é só você aplicar água assim de cima pra baixo sempre pensando em jogar água primeiro no teto depois nas rodas porque a água escorre pra baixo você começou a limpar o teto aí o teto tá limpo aí a água escorreu pros laterais aí você limpa as laterais as laterais vão ficar limpas aí escorre pra roda porque se você começar pela roda aí a roda tá limpa aí você subiu pro teto o teto vai escorrer nas rodas na lateral e vai acabar com o seu serviço entendeu então esse é o segundo ponto dessa pequena técnica de lavar bom o terceiro momento que em alguns casos você não vai precisar fazer é aplicar o sabão no carro você pega sabão pô aí mais uma vez aquela ideia né é claro se você quiser fazer um negócio pra ficar bom compra aí um sabãozinho especial pra carro ele vai durar aí pra você se você lavar toda semana vai durar pelo menos ser usado do jeito certo uns 3, 4, até 6 meses é um negócio que custa 30 reais tá ligado então você vê é mais barato que uma lavagem de 40 reais e dá pra você lavar o carro 6 meses mas se você não quiser gastar nada porque eu já fiz isso também você usa sabão neutro cara tipo assim só toma cuidado porque se você estiver usando um sabão que não é específico pra carro você tem que lavar o carro na sombra se você lavar ele no sol vai ressecar vai ficar tudo manchadinho os vidros e aí vai ficar pior do que se você não tivesse lavado então a dica é essa daí sempre sabão neutro não usa sabão em pó essas coisas abrasivas que vai estragar suas borrachas e vai ressecar e vai ficar feio depois de lavar o carro você fez isso aí né a dica também especial pra lavar o carro que eu esqueci de mencionar como pra jogar água você vai fazer movimentos circulares na hora de saboar o carro sempre de cima pra baixo você começa pelo teto vai para os vidros vai para o capô vai para as laterais e por último as rodas e beleza os pneus você não precisa passar sabão porque senão você vai estragar seu pano se você quiser passar também você passa mas não precisa você joga uma água ali e o pneu já fica mais ou menos limpinho tá certo? agora outra etapa que você pode ou não fazer depende do que você quiser fazer né porque que nem essa aí você vai gastar meia você gastou meia hora pra poder aspirar o carro por dentro gastou mais meia hora pra jogar água e saboar ele se você ainda tiver com saco se você quiser você pega e seca ele tá ligado? pega um pano tem um pano que eu comprei que chama pano mágico eu acho que custou uns 20 reais mas se você não quiser você pode usar pano normal também você vai enxugando ele de cima pra baixo também pra ele poder ficar com acabamento melhor especialmente se você tiver na região que não tiver chovido que tiver muita poeira né aí se você não lavar o carro ele... aliás se você não secar ele ele fica todo manchadinho de ponta é ruim? mas se você tiver num lugar limpo tiver acabado de chover isso aí aliás é outra coisa o pessoal acha que eu sou meio maluco porque eu lavo o carro na chuva tá ligado? e por que que eu faço isso? porque quando você lava o carro na chuva você já tá economizando água porque você tá usando a água da chuva lá pra lavar o carro e depois porque quando a chuva acaba a cidade tá mais limpa então o carro não suja tanto entendeu? então o dia ideal pra você lavar o seu carro é lavar na chuva mesmo se parar embaixo da chuva ali você aplica o sabão lógico você joga água você faz tudo que você faz só que a chuva ela vai te ajudar que ela já vai te ajudar a tirar o sabão do carro também e aí quando a chuva acabou a cidade tá a chuva levou o pó embora da cidade então o pó não vai acumular no seu carro vai ficar limpinho entendeu? e aí por último se tu for muito caprichoso você vai pegar e vai passar pretinho nos pneus isso é uma coisa que normalmente eu tô com preguiça eu não faço tá ligado? passar pretinho nos pneus pra quê? tipo dura pouco tempo já vai ficar sujo de novo mas se você quiser fazer você faz se você não quiser gastar você usa água com açúcar também dá o mesmo efeito do pretinho fica aquele pneu bem limpinho e bem vistoso então é isso mano você gastou aí mais ou menos uma hora uma hora e pouquinho né? e economizou aí dependendo de onde você mora entre 15 né? eu acho que a lavagem mais barata que eu já vi assim completa é de 10 reais e a mais cara aqui tem lugar que cobra 120 reais pra lavar o carro velho aquele negócio de dry clean não sei o que né? lavagem sem água mano não velho tá ligado? tipo tudo bem né? ah sei lá eu acho assim tem que preservar o nosso dinheiro esse negócio aí de ficar ah não mano não não velho não vou ficar pagando mais caro pra um negócio pra economizar um bar não não vou velho desculpa mas eu não vou o dia que realmente o dia que realmente falta água no mundo o pessoal vai desenvolver as tecnologias o processo de desalinização da água do mar vai ficar barato e acessível é isso que vai acontecer bicho ninguém vai morrer de sede tá ligado? toda geração tem seus desafios e ela vai lá com tecnologia com ciência e vence então não vem com esse papinho de ah vou lavar o carro sem gastar água ou camberta não velho você tá torrando seu dinheiro você tá preservando o futuro aí de próximas gerações e mais você tá torrando seu dinheiro então não vale a pena mano o dia que chegar o problema as gerações futuras vão resolver assim como a gente também tem os nossos problemas aqui hoje pra resolver não adianta a gente querer ficar antecipando o problema não que a gente vai ficar só pagando conta à toa e é isso aí que eu acho se não concordar tudo bem também ninguém precisa concordar comigo não mas é isso fazendo isso aí você conseguiu lavar seu carro economizou uma graninha e demorou é isso aí tá certo? se você gostou da dica aí deixa o seu like se inscreva no canal e vamos lá